E aí Pô, tem a manha de fazer um vídeo aqui ó Tem a manha de filmar, filmar a galera aqui que tá filmando já A manha de filmar, filmar a galera que tá filmando, filmar a galera que tá filmando, e aí E aí E aí Olha o vídeo, ele faz umas... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL